Na Band FM, quem ama não esquece. A confiança num relacionamento é uma via de mão dupla. Você se entrega, respeita, ama e no final espera o mesmo. É o mínimo, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo está disposto a retribuir. A minha história já começa com mudanças. E ao longo do que eu vou contar pra você, você vai entender que mudanças sempre fizeram parte da minha vida. Eu ainda era bem jovem quando eu precisei sair da minha cidadezinha pra ir morar com o meu irmão mais velho num outro lugar. Eu me lembro que no começo foi tão difícil pra me acostumar principalmente na hora de fazer amizades. Mas com o tempo, fui me aproximando de uma prima que praticamente tinha a mesma idade que eu. E assim nos tornamos grandes amigas. Foi através dela que eu conheci o Paulo. Ele me parecia uma pessoa boa. Era também um rapaz bem reservado, sabe? Eu fui me aproximando dele e aos pouquinhos a gente criou uma linda amizade. Eu tinha uma conexão forte com o Paulo. Me preocupava com ele e, ao mesmo tempo, ele também se preocupava comigo. Nós dividíamos segredos, angústias, sonhos e até planos. Tudo. Absolutamente tudo. Ele era meu melhor amigo. Mas eu admito que tinha algo a mais. Tinha alguma coisa nascendo dentro de mim e um dia eu criei coragem pra me abrir com ele e contar todos os meus sentimentos. Confessar que eu tava gostando dele e que... eu não sabia como lidar com aquilo. Gostando de mim, Neia? Não sei nem o que te falar. É que, assim, eu... eu não esperava que justo você... justo você sentiria algo por mim. Não precisa falar nada, tá, Paulo? Não precisa dizer nada. Eu já imaginava que você não sentiria o mesmo por mim. Até percebi o jeito que você repara na minha prima. Olha, esquece o que eu falei, tá bom? Esquece porque eu não quero estragar nossa amizade ou que você fique estranha comigo. Eu não quero. Sua prima? Você tá doida, Neia? O que eu ia te falar e você me interrompeu é que eu também penso muito em você. E é verdade, muito mesmo. De uma maneira diferente. Isso. Sabe, eu... eu confesso que... eu também gosto muito de você. Eu acho até que... eu tô apaixonado por você. Eu fiquei tão surpresa quando Paulo disse que correspondia ao meu sentimento que eu... eu nem sei explicar. E a partir daí, tudo foi acontecendo com bastante calma, sabe? A gente não teve pressa pra nada. Não precisava. Tudo era perfeito. Ele era um companheiro e tanto. Me conhecia com a palma da mão dele. E tava sempre muito presente. Conforme o tempo passava, mais juntos nós ficávamos. Só que a gente ainda era muito novo e faltava um pouco de juízo. E por descuido nosso, eu acabei engravidando. Na época, eu fiquei completamente desesperada. Mas o Paulo... O Paulo ficou pior do que eu. Ele ficou extremamente assustado. Dizia que não queria de jeito nenhum aquela criança. Chega até a ser um pouco de pecado escutar tudo o que ele me falou. Mas no fundo, eu entendi o medo dele. Depois de alguns meses, a gente passou a se acostumar com a ideia de ter a nossa menina. Só que bem nessa fase. O meu irmão com quem eu morava resolveu se casar e, claro, que não dava pra eu continuar ali com ele e com a esposa dele. Então Paulo insistiu pra eu morar com ele lá nos fundos da casa da mãe dele. E eu fui. Era pequeno, mas era o nosso cantinho. Foi bem apertado no começo, principalmente quando o assunto era dinheiro, né? Ainda mais que eu precisei parar de trabalhar pra cuidar da nossa filha, porque não tinha com quem deixar. Enquanto isso, o Paulo dava um duro danado. Tudo pro nosso bem. O bem da nossa família. Depois de quatro anos, eu engravidei de novo da nossa segunda filha. Nada foi planejado. De novo, ele demorou pra aceitar que a nossa família ia aumentar. De novo, eu entendi a insegurança dele. Bom, alguns pais só se tornam pais quando vem a criança pela primeira vez. E assim foi com ele também. Eu admirava o quanto o Paulo era esforçado. A rotina do trabalho dele não era nada fácil. Ele tinha que trabalhar duro durante muitos dias seguidos, cobrindo turnos e até dobrando o horário. Era bem desgastante, sim. Mas nada que influenciasse na nossa relação. Muito pelo contrário. Mesmo com as dificuldades apertando, ele era muito presente em casa, na minha vida, na criação das nossas filhas. Eu costumava falar que meu marido era como um príncipe pra mim. Ele era romântico, me dava presente, me encantava todos os dias. Com o tempo, o trabalho do Paulo passou a ficar bastante corrido e de tanto empenho, ele acabou recebendo uma proposta da empresa de mudar de matriz e ir pra uma maior. O que você acha, hein, meu amor? Casa nova, cidade nova, tudo novo. Vida nova. Olha, as nossas meninas vão amar. Você precisa ver como a cidade é linda. A gente vai se adaptar rapidinho, tenho certeza. Ai, Paulo. Não sei, será? Lógico que vamos. Eu tenho medo, né? Do nada, assim, ir embora pra um lugar que a gente nem conhece. Longe de tudo, de todos. Sei não, viu, Paulo? Sei não. Ney, olha aqui, pensa bem. Pensa junto comigo. Vai ser bom pra nós. Vamos fazer assim? Eu vou. Eu vou primeiro, eu vou na frente. Vejo tudo certinho. A casa, o bairro. Eu acerto tudo. E depois, a gente organiza e aí você vai. Você vai com as meninas, tudo bem? Fiquei com receio no início. Mas acabei concordando com o Paulo. Afinal, se era pro nosso bem, eu tinha que apoiar. Ele foi todo confiante, jurando que seria a melhor escolha pra nós. Eu fiquei com as meninas, esperando ele voltar e me acostumando com a ideia da mudança, que no fundo me dava medo. Paulo fez questão de me ligar quando chegou, avisando que a viagem tinha sido ótima e que logo ele ia ligar de novo. Mas... Mas ele não ligou. Um, dois dias e nada do Paulo ligar. Eu comecei a me preocupar porque ele nunca deixava de me dar satisfação e de repente tão longe, dessa forma, sei lá, algo me dizia que alguma coisa estava errada. Eu tentava ligar e nada. Ficava esperando do lado do telefone e o total era zero de ligações. No terceiro dia ele apareceu. Mas apareceu em casa mesmo. Como num passe de mágica, ele voltou pra nossa casa sem falar nada. Eu não entendi nada daquilo. Eu... Eu tava preocupada, querendo uma explicação. E ele disse que tudo não passou de azar porque, infelizmente, ele ficou sem sinal de celular e não teve como ligar. Olha, eu confiava no Paulo. Mas eu não era idiota. Como assim que não dava pra ligar? Nem me avisar que tava tudo bem? Não. Ah, não. Eu fiquei com isso na cabeça. Principalmente porque ele trocava de assunto toda vez que eu queria perguntar sobre a cidade, sobre a casa. Era estranho, sabe? O que poderia ter acontecido lá que deixou ele tão quieto? Ele tava diferente do Paulo que eu conhecia. Naquela altura eu já tava desconfiada e tava batendo uma angústia danada, sabe? Um sentimento horroroso. Mas eu não precisei procurar. Eu não precisei porque o destino fez questão de me mostrar toda a verdade. Uma garota. Uma menina que eu nunca tinha visto na vida me chamou nas redes sociais. Ela se dizia enteada do Paulo. Isso mesmo. Enteada. E começou a me falar que ele tinha ido conhecer a família toda dela naquele final de semana. Inclusive que o meu marido estava de casamento marcado com a mãe dela. E... E a pior parte de tudo que eu li foi que além de se casar o Paulo tava... O Paulo tava esperando um filho com ela. Dá pra acreditar? Um filho com uma outra mulher? Não era possível. Não podia ser. Justo ele que dizia que eu era o amor da vida dele fazendo isso comigo. Me enganando dessa forma. Não. Não. Eu não podia esperar ele chegar em casa pra tirar isso a limpo. Eu tava suando frio e quando ele chegou... Ana, eu tô achando você diferente. Você tá... Não sei, estranha. Aconteceu alguma coisa? Você não quer me falar? Tudo novo. Vida nova, né? Piada. Piada. Só não me contou que a mulher e filho seria novo também na sua vida, né? Ou você achou que eu não ia descobrir essa palhaçada toda? Peraí, Neia. Calma, peraí. Peraí. Deixa eu... Deixa eu conversar direito com você. Me escuta. É que... Olha, eu... Eu fiquei confuso. Eu fiquei... Eu fiquei entre vocês duas e eu não consegui tomar uma decisão antes. Me desculpa, antes de mais nada. Mas... Me perdoa, vai. Eu... Infelizmente, eu... Eu voltei decidido de lá. E eu quero... Eu quero ir embora pra morar com ela de vez. O que? Era isso, então? É isso que tinha deixado ele tão estranho comigo. Ele tava com ela nesses dias e eu preocupada com ele. Preocupada. E ele aproveitando enquanto eu ficava com as nossas filhas cuidando do nosso lar. Ele foi cruel. Ele foi baixo comigo. E nem, ao menos, conversou ou me explicou. Sei lá quanto tempo ele tinha esse caso, sei lá. O Paulo simplesmente pegou as roupas dele e abandonou tudo o que ele tinha construído ao meu lado. Além dele fazer tudo isso, eu fiquei sabendo que nem emprego ele tinha mais. Pois é. A mentira era tão grande, tão articulada, que ele tinha sido demitido fazia pouco tempo e o dinheiro que ele ganhou da empresa tava servindo como disfarce dentro de casa. Não foi só a traição ou um filho fora do casamento que me doeu. Foi ele ter deixado todos os anos que vivemos pra trás. Foi ele ter mentido sobre qualquer coisa da vida dele. Foi a falta de empatia que ele teve comigo e com as nossas meninas. Era como se a gente não valesse nada. eu não ia continuar naquela casa também. Mesmo ele falando que eu podia ficar não dava. Não dava. Viver com a minha ex-sogra como se nada tivesse acontecido não dava mesmo. Então eu peguei as minhas coisas, as minhas filhas e fui embora sem rumo. Com a vida perdida e sem um real mal no bolso. Foram semanas muito dolorosas, sabe? Eu me virei da noite para o dia para sobreviver com as minhas meninas e toda vez que eu lembrava que o Paulo tinha abandonado a nossa família eu desabava de chorar. Eu fiquei amargurada, eu fiquei com raiva no coração, eu desejava que ele nunca fosse feliz ao lado da outra. Mas eu ergui a cabeça. Eu arranjei um trabalho e eu fui morar num lugar bastante humilde que era o que dava para eu pagar. A minha vida, gente, tinha virado de cabeça para baixo e eu me sentia comendo o pão que o diabo amassou. Eu sentia vontade de largar tudo mas além de mim eu tinha duas bocas para sustentar. Foi difícil demais. Mas com o passar do tempo eu fui vencendo e eu fui conquistando as nossas coisinhas. Manter um lar de pé não é fácil. Só Deus sabe o quanto eu deixei de comer ou comprar coisas que eu precisava para dar comida para as minhas filhas. Deus passou comigo por isso. Não me desamparou de nenhum jeito em nenhum momento e nenhum segundo. Cinco anos se passaram e eu continuei sozinha porque já não acreditava mais no humor. Claro, depois de tudo que eu vivi era difícil confiar em alguém. mas eu estava enganada. Foi depois de anos fechando todas as portas que o meu atual marido o Lander apareceu. A gente se conheceu no meu antigo trabalho e com tantos machucados ele foi aos poucos entrando no meu coração. Ao lado dele eu entendi que ter uma família não é para qualquer um não. Pelo contrário, poucas pessoas sabem o verdadeiro sentido da família. Eu estou casada há seis anos e eu tenho ao meu lado um companheiro incrível que agrega a minha vida todos os dias. Quando eu olho para trás eu não consigo sentir mais ódio como antigamente. Pelo contrário, aquela neia que passou por tanta coisa para estar aqui hoje é mais forte do que eu imaginava, bem mais forte. Hoje eu sou completamente feliz. Minha maior conquista é ter criado as minhas filhas com muito amor e eu me orgulho de ter conseguido e eu me orgulho disso. Olha, foi muito difícil o processo de perdoar tudo o que o Paulo me fez mas eu finalmente superei. Superei o passado para ser feliz no presente e agora eu só desejo coisas boas para ele de verdade do fundo do coração. Eu quero finalizar a minha história aqui enaltecendo a minha lição. Nunca devemos confiar cegamente no próximo ou largar nossa vida para viver exclusivamente a vida do outro porque no final você vai entender que isso vai te levar a esquecer da pessoa mais importante que existe você e para quem passa por uma situação semelhante a que eu passei entenda que em toda lágrima tem um sorriso que em toda tristeza vem uma felicidade e que para todo fim sempre haverá um grande recomeço e aí e aí